Oi, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que eu acho super importante e que acontece muito durante as minhas consultas, que é quando a pessoa termina um relacionamento e ela não consegue se desvincular daquela relação. Ela sofre, ela se culpa, ela começa a viver uma obsessão de descobrir o que está acontecendo com a outra pessoa, ela começa a sonhar que se ela correr atrás, se ela não desistir, que aquela pessoa vai voltar. E assim, muitas vezes, está nítido que não tem volta. Só que a pessoa não quer acreditar porque aquela relação fez com que ela se sentisse especial. Aquele amor vibrava dentro, tinha borboleta no estômago, seus olhos brilhavam, você se sentia bem, você se sentia amada, desejada e uma hora acabou. E agora, o que é que eu faço? Agora é seguir em frente. E nesse momento é que é muito difícil tomar essa decisão, que é entregar para o universo e seguir em frente. Por quê? Porque normalmente, a gente acha que nunca mais vai sentir aquilo. E isso é o que a nossa cabeça cria. Por quê? Porque falta. E quando falta, você fica com medo de não ter aquilo novamente. Só que é muito difícil parar para pensar que, de repente, aquela pessoa, ela é especial pela forma com que você se sentia quando estava com ela. É o seu sentimento. E da mesma forma que você se sentia assim com esta pessoa, você pode se sentir com outra pessoa. Porque o que vai fazer esse sentimento brotar é a abertura que você dá para o amor. O quanto você se entrega abundantemente. E é mais importante você ter relações, por mais curtas que elas sejam, que sejam reais e intensas, do que relações longas onde você está sofrendo. Só que é difícil a gente entender isso. Porque a gente tem uma série de carências. E uma série social de carências também. Porque não é só a nossa carência pessoal, como você não ter um relacionamento, como assim você não está namorando alguém. Então, a gente também está sendo bombardeado pela informação e por toda a sociedade que está em volta da gente, dizendo que, opa, peraí, se você não tem um relacionamento, alguma coisa está errada. Você precisa ter um relacionamento para ser feliz. E não necessariamente. Quando a gente consegue ser feliz com a gente, com o nosso crescimento, com a nossa versão melhor, a versão melhor é a nossa intuição, o nosso eu superior sendo trabalhado, a nossa busca pela espiritualidade, relacionamento, ele é uma parte. Importantíssima, mas é uma parte. Quando a gente sai disso e se transforma num ser que, para ser feliz, precisa de outra pessoa, a gente está entregando de bandeja a nossa felicidade na mão de outra pessoa. E ninguém tem que ter a responsabilidade de fazer o outro feliz. Ninguém. Nem mesmo você que está sofrendo por esta pessoa. Porque não é sua responsabilidade também fazer esta pessoa feliz. E normalmente, quando a gente está num relacionamento, a gente entra numa paranoia que precisa parar. Que é, eu vou me transformar naquilo que eu espero que aquela pessoa quer. Então, eu começo a me colocar numa posição manipulável. E qual que é essa manipulação? É eu deixar de ser quem eu sou. É eu vestir uma máscara, sou eu, né? Vestindo uma máscara que eu acho que vai agradar aquela pessoa. Só que essa máscara, ela não se mantém muito tempo. Então, essa máscara, ela vai cair. E nessa hora, é que você vai ver o que você vai fazer com tudo isso que você criou. Então, quando você parte para uma relação onde você está sendo manipulada, e você mesmo está pedindo para ser manipulada, ou seja, você está manipulando suas energias para que aquela outra pessoa te aceite, da forma que você pensa que aquela pessoa quer, isso é uma loucura, mas é uma coisa que a gente faz constantemente. a gente se molda àquela pessoa. Então, isso acontece, assim, em coisa simples. A pessoa, ela gosta de... de desenho, né? Desenho infantil, ok? Tá, eu não conheço nada de desenho, não. Mas eu vou começar a assistir desenho, eu vou me interessar, porque eu preciso ter assunto, e eu vou ser uma pessoa que eu sei sobre desenho. Cara, para que isso? Aquilo não é real seu. Então, você está fazendo o que? Você está jogando a sua energia para ser manipulada. A partir do momento que você se cansar de fato de desenho, que você virar e falar, meu, realmente eu não gosto disso, você criou um vácuo na relação. É uma mentira. Não é você. E você tem que ser amada pelo que você é. Então, não adianta a gente ficar se transformando para se relacionar. Como também não adianta a gente ficar vivendo de esperança de uma relação que já acabou. Quando a gente tem um entendimento do que aconteceu e o que eu tenho que aprender com isso, e é uma fé na vida de que as coisas vão dar certo. Por quê? Porque você vai começar a vibrar para ser feliz novamente. Enquanto a gente está insistindo no relacionamento que acabou, a nossa energia, a nossa vibração, ela está vibrando lá embaixo. Então, não vai aparecer ninguém na sua vida. Você precisa transcender isso, enterrar os seus mortos, seguir em frente, viver seu período de luto se for preciso e acabou. Segue em frente, porque enquanto não cortar o vínculo energético, você não vai atrair ninguém. Sabe aquela velha história que você está sozinha há um tempão? Está sozinha há um tempão e ninguém aparece, ninguém é interessante e tal. Aí, de repente, você encontra alguém. Todo mundo começa a dar em cima de você, relacionamentos começam a aparecer, pessoas começam a se interessar. Por quê? Porque você está vibrando no chakra da emoção e isso é perceptível por todo mundo. Essa vibração de felicidade, de alegria, de completude que você está vibrando, é o que atrai as outras pessoas. Então, quanto mais tempo você ficar vibrando na dor, na angústia, no sofrimento, mais você vai afastando as pessoas que podem te fazer sentir novamente como você se sentia com aquela pessoa. Então, quando termina um relacionamento, o ideal é que a gente comece a analisar se realmente era só aquela pessoa que era capaz de fazer você se sentir assim ou se esse sentimento brotava de você, da sua abertura para aquele relacionamento. E quando você descobrir isso, você começa a trabalhar para que você possa novamente se abrir para outros relacionamentos, porque é você que vai fazer esse sentimento. É sempre você. É sempre o que você sente. Então, é isso. Às vezes, quando a gente está no fim de um relacionamento, pode acontecer uma grande descoberta e essa descoberta ser algo que mude a sua vida para o resto da sua vida, que é o que você é capaz de sentir. E o quanto é importante não entregar a sua felicidade na mão de outras pessoas. Essa entregar a felicidade não é só num relacionamento que você está vivendo, não. É em relacionamentos que você está tentando construir. Uma pessoa que não te liga, uma pessoa que não está preocupada com você, uma pessoa que fala de outros casos para você, uma pessoa que quer ficar com você só escondido, que nunca marca nada, que você fica esperando mensagem, que você manda mensagem e é monossilábica, e aí depois de um tempo vem e fala que está com saudade e você tem que sair correndo. Não, para. Você está de novo jogando a sua felicidade na mão de outra pessoa. Por carência, seja lá pelo que for. Mas se um relacionamento ele já começa com problema, qual a chance dele dar certo? Se relacionamentos que começam ótimos, onde as duas pessoas estão super encantadas e querem ficar perto o tempo todo, tem problemas? Um relacionamento que já começa problemático, onde uma pessoa joga energia e a outra só senta e espera, qual a chance disso dar certo? Isso é uma outra coisa que acontece muito, assim. A gente ficar se enganando e se enganando e criando justificativas para a atitude da outra pessoa e não para a nossa. Por quê? Porque novamente estamos jogando a nossa felicidade na mão do outro. Então, quando a gente tiver responsabilidade pela nossa felicidade emocional, tudo isso vai parar. Porque se você sai com uma pessoa que no primeiro encontro te deixa falando sozinha, ou você percebe que não está te dando atenção, ou que está olhando para outras pessoas do seu lado e você está fazendo de conta que aquilo não está acontecendo, peraí, você está de novo errando. Quando você sai com uma pessoa e essa pessoa está olhando para você e você percebe que aquilo é real, você consegue se abrir. Então, vamos parar também de tentar enganar, porque a nossa mente, ela faz isso, é um modo contínuo. Por quê? Porque a gente tem muitos pactos de sofrimento, muitos pactos de rejeição que acabam fazendo com que a gente tome atitudes repetidas. Então, se você parar para pensar, se você é uma pessoa que sai com alguém e no dia seguinte essa pessoa não liga e depois ela não liga e depois ela não manda mensagem, aí você não aguenta, sai correndo atrás e aí consegue, depois de muito esforço, marcar um encontro e aí você sai com essa pessoa achando cheia de esperança que agora vai dar certo e daqui a pouco a pessoa está muda de novo, você está revirando atitudes que você faz sempre. Você vai olhar e vai falar, meu, isso eu faço sempre. Então, para. Se isso você faz sempre e até hoje não deu certo, não vai dar certo. Para. E a questão não é valorizar-se, porque não é um clichê isso. É a questão de se responsabilizar por onde você vai jogar sua energia. Quanto é que você quer sofrer? E mais, quanto tempo você vai investir numa relação que está tendendo a fracassar? Porque, assim, ter esperança de que vai dar certo é ótimo, porque a gente tem que lutar mesmo por aquilo que a gente quer. Mas a gente tem que começar a pensar sempre se o sofrimento que eu estou vivendo hoje, com o descaso, a falta de interesse, e todas as outras situações onde você está investindo numa pessoa e a pessoa está pouco para você, que só te liga quando quer sair com você, se mesmo que você consiga conquistar essa pessoa, que é muito difícil. Mas vamos dizer que você consiga. Vale o tempo de sofrimento que você vai investir nisso? Que tipo de relação você vai ter com uma pessoa que te magoou durante meses até virar o seu namorado ou a sua namorada? Você entende? Como é que você vai conseguir se abrir de verdade, que é só assim que você consegue ter esse sentimento de amor para o resto da vida, que eu nunca me senti assim, e é só quando você consegue abrir de verdade o seu anarrata para aquela pessoa? Como é que você vai conseguir abrir o seu anarrata, dar todo o seu amor, oferecer esse amor, e esse amor é algo que vai vibrar em você principalmente, porque a outra pessoa às vezes ela nem está recebendo tudo aquilo, mas você está se sentindo assim, se esta pessoa te magoou desde o começo. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas próprias emoções. Eu não consigo, e ninguém consegue ser feliz num relacionamento construído em cima de lágrimas, de rejeição, de sofrimento, de traições. E eu não estou falando só traição de sair com outra pessoa, não. Eu estou falando de traição dos sentimentos mesmo, das suas expectativas, dos seus planos, daquilo que você sonha. Então, a gente precisa pensar muito bem como que a gente vai se relacionar. E pensar que o amor, ele é seu. É você que dá. É você que oferece. E é você que sente. Então, eu vou sentir por que isso. Essa é uma decisão que está em você. Porque logo no início, a gente consegue detectar se aquela pessoa realmente está vibrando na mesma sintonia que a gente, ou se a gente está criando um mundo de fantasia, e aquela pessoa nem sabe que a gente existe. E isso acontece muito. da pessoa não está nem aí. Então, para de lutar, sabe? Para de lutar por aquilo que vai te trazer mais dor. Se você está afim de uma pessoa, que está nítido com essa pessoa, ela não quer compromisso, e aí não é nem só com você, porque aí você começa a se culpar também, achando que não é interessante, por isso que a pessoa não quer compromisso com você. Não, mas às vezes a pessoa não está numa fase, não é afim de ter um relacionamento. Então, sai fora. Você já está sofrendo. Então, o que vai sofrer mais em virar e falar, chega, vou me abrir para quem realmente esteja na mesma sintonia que eu? Ou é um ego? Porque isso também é muito louco, assim. Às vezes a gente sofre pelo nosso ego. Porque a gente tem que ter, porque a gente tem que conquistar, porque eu já sofri tanto com esse cara, essa mulher, ela vai ser minha de qualquer forma. E quem está sofrendo com isso? É uma pessoa que não está nem aí? Ou você, que está brigando com você mesma, porque o seu ego é maior, é uma arrogância na emoção que só te faz mal. Eu vou conquistar, vai ser meu. Isso não é amor, isso é posse. Isso é obsessivo. E quando a gente está nessa, a gente tem que parar. E também tem que parar de dar desculpa. Não, porque a pessoa não está pronta para mim, porque a pessoa, ela é imatura, então ela precisa amadurecer, amadurecer e eu vou conseguir modificar essa pessoa. Ninguém muda ninguém. Se você tiver que ficar num relacionamento onde você precisa mudar alguém, você está sendo adolescente, você está sendo imaturo. Porque a pessoa não muda. Você muda. Você que tem que mudar. Você tem que mudar a sua atitude em relação a essas pessoas. Não, eu vou conquistar, eu vou mudar. Essa pessoa não me dá valor, mas vai começar a me dar valor. Se eu ficar lá, constante, submisso, esperando, sempre disponível, uma hora essa pessoa vai perceber que eu sou o grande amor da vida dela? Não. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque você não é o grande amor, nem seu, que dirá de outra pessoa. Então, vamos parar, né? Eu sei que esse é um... Eu devo tomar um monte de porrada daqui pra frente por causa desse vídeo. Eu espero que não. Mas assim, gente, sério, vamos se amar mais, sabe? Olha pra sua dor e põe amor ali. Porque se você amar a sua dor, você conseguir observar isso, você vai sair dessa vibração. Se você começar a olhar que você está se colocando em sofrimento por quem não está nem aí pra você, por medo, por medo de ficar sozinha, para! Porque é melhor você estar sem sentir do que sentindo dor. Porque a dor, ela vai fechar você. Ela vai pegar as suas pétalas, os chakras, eles têm pétalas, né? Essas pétalas, elas são como se fossem notas musicais, vamos dizer assim. Então, elas têm que estar em equilíbrio. Então, quando eles ficam desequilibrados, o que que acontece? Você começa a vibrar desequilibradamente. Então, se você pegar o seu chakra do coração, que é o Anahata, do sentimento, e transformar nele num foco de dor, como é que você quer ter uma vida saudável? Porque dor, ela vai sintomatizar. Então, vamos ser felizes. Tá bom? Um beijo. Obrigada. E a gente se fala. Eu tô perdendo. Um beijo. Obrigado.